Pode falar, Camila. Oi, Tony. Eu queria que fosse incluído a aprovação dos planos da mecânica, apesar de que alguns ainda não foram entregues com as correções sugeridas. Aí era isso que eu estava aguardando, né? Que os professores entregassem com as correções. Mas aí, se não... Aprovação não, é apreciação. Mas aí, se a gente aprovar, eu só encaminho para o... Para a Prográdio, quando eu receber as correções, né? As devidas correções solicitadas. Mas fica assim, só a sugestão, se for possível, a gente já coloca também. É, acho que fica interessante, Camila, porque tem muitos... A máscara, se eu não me engano, não sei se a maioria, mas muitos planos são comuns aos dois cursos já, né? Então, o que a gente vai apreciar já... O que tinha antecipado de elétrica vale também para a mecânica. Mas antes de incluir, eu consulto aos conselheiros, se todos concordam, né? A gente acrescentar a apreciação dos planos de ensino também de mecânica. Pronto, acho que então podemos proceder assim, né? Então, vamos lá. Tchau. 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 Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos e todas as conselheiras. Vamos dar início à nossa 19ª reunião extraordinária do Conselho Diretor. E a pedido da coordenadora do curso de Engenharia Mecânica, professora Camila, a gente vai incluir também, tem uma inclusão para a pauta de hoje. A nossa pauta, a primeira pauta, é a apreciação do parecer do pedido de progressão do professor Vinícius, né? A segunda pauta é a apreciação dos planos de ensino do curso de Engenharia Elétrica. E a pauta 3, a pedido da professora Camila, é a apreciação também dos planos de ensino de Engenharia Mecânica. A professora Camila, a professora disponibilizou aí, né, o link. Então, indo para o nosso primeiro ponto de pauta, para dar início. A apreciação da progressão funcional do docente Vinícius Coelho dos Santos, o parecerista foi o professor Manuel Messias Silva Júnior. Como a gente está com o professor Manuel presente na reunião, né, eu vou... Professor, eu vou... posso fazer a projeção aqui, professor Manuel, que já tinha preparado? Ou o senhor quer fazer mesmo aí a projeção para aproveitar que o senhor está aí para fazer a leitura, né, do parecer? Eu posso só falar do aspecto geral, Tony? Do que foi avaliado? Porque, assim, eu estou... Pode sim, pode sim. E aí eu faço a... Pelo menos o relatório final eu vou fazer a projeção, que você lê depois, né? Você pode falar, pode passar a palavra para você. Certo. Deixa eu ver se eu consigo enxergar também aqui, porque eu estou pelo celular, estou com problema de áudio no meu computador. Mas, assim, no geral, pessoal, o que foi analisado, né, a progressão aí do professor, segundo a legislação vigente, né, analisado as pontuações, a pontuação mínima, a pretendida era de 45 pontos, o professor fez em torno de 87,6 pontos, né, Ele apresentou todas as documentações compatíveis aí com as... Para provar, né, o que estava descrito no relatório dele, né, Então foi analisado toda a documentação, constatando aí também, né, a mesma pontuação descrita pelo professor Vinícius, né, Foi encontrada pelo relator, que foi eu, tá? Então, ele apresentou documentação envolvendo atividades relacionadas a ensino, relacionadas a pesquisa e a extensão, né, E a somatória deu em torno aí de 87,6, como eu falei. Aí, se o Tony puder projetar, já está projetado aí? Eu posso ler, né, vou tentar ler, vou tentar ler aqui pelo celular, Deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Aqui. Aqui. Tem que usar o celular na horizontal, Manoel, fica melhor e expande o ditônico. Eu vou tentar aqui. Então, aqui é a presidência, né, do Conselho Diretor, em atendimento à designação. Atendendo aí a designação, apresentamos aí, parecer, conclusivo, né. Trata-se do processo criado pelo Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. O processo tem por objetivo a análise e solicitação de avaliação de desempenho docente para fins, né, de progressão na carreira do Magistério Superior no âmbito da Universidade Federal do Oeste da Bahia. O relatório apresentado contém 23 folhas, estando devidamente comprovado pelo requerente. Foram avaliados as atividades desenvolvidas no intrínseco, compreendido no período de 18 de sete de 2019 e a de 18 de sete de 2021, né, considerando-se as exigências para acesso à classe nível A2. Então, diante das informações prestadas e considerando a análise realizada com base na resolução número 01 de 2017, do Conselho de Universidade da Universidade Federal do Oeste da Bahia, registra-se que o docente alcançou 87,6 pontos, né, e nesse sentido, considero aí o professor Vinícius Coelho dos Santos apto à progressão funcional da classe nível A1 para nível A2, referente ao intrínseco de 18 de sete de 2019 a 18 de sete de 2021, salvo melhor juízo, este é o parecer Bom Jesus da Lapa, 22 de junho de 2021, e assinado por mim, que foi o relator. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, só perguntar. Obrigado, professor Manuel. Obrigado. Bom, então, em apreciação... O parecer, né, o parecer do professor Manuel em relação à solicitação de progressão do professor Vinícius. Eu só destacaria, né, essa, acho que é a última progressão que a gente apreciou aqui no Conselho, se eu não me engano, foi no... se eu não me engano, ali em outubro ou novembro do ano passado, e ano passado a gente praticamente não teve atividades, né, a gente foi ter atividades de ensino, melhor dizendo, as aulas de ensino, as atividades de ensino ficaram lá para os períodos suplementar, né, 1 e 2 que a gente teve em setembro até dezembro, então foi praticamente o ano passado sem atividades regulares de ensino, e esse ano... As atividades de ensino desse semestre atuar agora, já que ele... Ele está pedindo a solicitação antecipadamente, né, e os comprovantes, então... Quer dizer, nem sei, né, se valeu, enfim, mas só para ressaltar, né, a dificuldade de pontuação na parte de ensino para todos os professores, principalmente nesse intervalo do que o professor Vinícius fez, né, de julho de 2019 a julho de 2021. Mas mesmo assim, tendo a sua pontuação mais que suficiente sendo atendida, e a gente também tem uma, né, uma resolução que reavaliou, né, as atividades durante esse período para fazer alguns ajustes diante exatamente dessa dificuldade das atividades de ensino, né, mas isso não foi problema para o caso do professor Vinícius. Professor Manuel, por favor. Verdade, Tony, só salientar isso. Geralmente, nas nossas progressões, a gente tem uma pontuação bastante significativa, né, de ensino, mas eu só pedi para falar para... falar também da pontuação em relação à pesquisa, né, e ele fez uma publicação importante aí nesse período, né, e conseguiu a pontuação aí necessária. E aí só aproveitar para parabenizar o professor aí pelo... E aí destacar, né, essa questão aí do... da pontuação relacionada à pesquisa, né, e à extensão também. É, professor, eu também fiquei... assim, não deixa de ficar contente quando a gente vê uma publicação, né, dentro dessas... das submetidas pelo professor Vinícius, uma publicação que é dele, do professor Jorge e do professor Adelman, né, um de matemática, um de física e um de química, né, nossos professores trabalhando bem a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. E, enfim, alegra muito a gente saber que é possível, né, mesmo diante desse quadro de crise de saúde, a gente consegue fazer trabalhos, enfim, e ainda com essa qualidade, né, foi publicado, enfim, todo reconhecido e também abre um espaço para a gente aqui, né, nossas perspectivas futuras, já que tem esse ambiente de produtividade já entre nossos docentes, mesmo, de áreas diferentes, enfim, abre para nossas perspectivas futuras. Muito... também fiquei bem surpreso e positivamente surpreso com... com essas... os números, né, e também com essas publicações. Só temos a louvar e parabenizar o professor e o seu grupo, né, de colaboração. Em não havendo inscritos, acho que a gente pode caminhar para a votação. Bom, então, vamos fazer assim. Aqueles que são a favor do parecer do professor Manuel, referente à progressão do professor Vinícius, ficam como... permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, coloca no chat para a gente... identificar. E não havendo manifestações, então, parecia aprovado, referente à progressão do professor Vinícius. Nesses dois anos aí, que é o período mínimo para a realização da solicitação de progressão, pelas contas, a maioria, acho que dois terços, né, acho que até mais de dois terços desse período é período de pandemia. Mas fazendo oculto, já se aproximando dos seus dois anos de casa, a gente não deixa de comemorar também, né. Bom, mas então, dando sequência à nossa pauta, vamos passar então para a apreciação dos planos de ensino do curso de engenharia elétrica apresentado pelos professores e aprovado pelo... Se ele quiser fazer algum comentário mais geral. Como foi, né, as suas apreciações, se tem algum destaque, se foi tudo ok? Mais uma vez aí, eu até peço desculpa, acabei iniciando minha fala, primeira fala aí, nem dei boa tarde ao pessoal, boa tarde aos conselheiros. no geral, o que é que o colegiado tem avaliado, né, nesses semestres que a gente tem a necessidade de avaliar os planos de ensino. Primeiro, a questão dos momentos síncronos e assíncronos, né, para fazer um apanhado ali, do plano de ensino com a resolução, né, que permite ali, né, que determina um mínimo, né, de momentos síncronos, por exemplo. Então, a gente tem avaliado essa questão, a gente tem avaliado a metodologia, né, o cronograma também, e, principalmente, as emendas, né, se estão batendo com o que está programado no PPC. E também, a gente passa o pente fino também na questão ali das referências biográficas. Então, são os aspectos mais importantes, né, verificar essa integração com a resolução, né, assim como também alguns aspectos importantes dentro do PPC do curso, né, que é a emenda e as referências biográficas e a metodologia a ser utilizada pelo professor, né, nesse momento remoto. Então, esses são os aspectos principais mais avaliados. Tivemos alguns planos que precisaram fazer alguns ajustes, mas foram ajustes bem simples, né, teve um plano que estava precisando de... a descrição, né, do conteúdo de aula, por exemplo, mas isso o professor já fez a correção, inclusive já está encaminhado com as correções, né, para o conselho diretor, e, no geral, foi isso, né. Então, eu acho que a gente tem já se acostumado com essa análise, né, do plano de ensino, e os professores não têm... não têm tido muito problema, assim, né, de correções nesses planos lá. Tá? Obrigado, professor Manuel. Então, aberto aos conselheiros. E aí Cumprindo a exigência aí, do calendário. E se não houver inscrito, acho que a gente pode colocar em votação, né. Aqueles que são a favor, então, aqueles que são a favor da aprovação dos planos de ensino do curso de engenharia elétrica, já apreciados anteriormente pelo colegiado, agora aqui pelo conselho diretor. Aqueles que são a favor, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, pode colocar no chat para a gente identificar. Então, e não havendo manifestações, os planos do semestre 2020.2, né, o semestre letivo especial 2, aprovados por unanimidade. no curso de elétrica. Aí, passando para a nossa terceira pauta, apreciação dos planos de ensino do curso de engenharia mecânica. Eu passo a palavra à professora Camila para falar de uma maneira geral, né, o que tem sido observado, se tem algum destaque, alguma coisa a chamar a atenção para o conselho. Eu passo a palavra. Boa tarde a todos os conselheiros. Tony, eu gostaria de apresentar. Pode ser? Pode sim, fique à vontade. Só pelo fato de, vai ser coisa rápida, só pelo fato de, assim, não ter encaminhado para vocês, com antecedência, assim, vocês podem dar uma olhada. Pronto, acho que está começando aí. Então, eu compartilhei, né, com todos os membros do colegiado, assim como compartilhei com vocês essa pasta, pode ser que vocês precisem de acesso, qualquer coisa só solicitar, mas, enfim, é a pasta contendo todos os planos que a gente recebeu e também uma planilha com as avaliações que a gente fez no colegiado. Então, a gente recebeu todos os planos, todos foram entregues, né, de todas as disciplinas que estão sendo ministradas para os discentes de engenharia mecânica. Então, mesmo que tenha algumas disciplinas que a gente deixou com vaga, mas se o estudante não está matriculado nessa disciplina, a gente não, por exemplo, física 4, né, que é uma que a gente colocou algumas vagas, mas, solicitou algumas vagas, mas não teve nenhum estudante, então a gente não avaliou esse plano. Então, a gente só avaliou aqueles que os estudantes, a gente tem estudante matriculado. E, enfim, todos os professores entregaram os planos. Aí a gente avaliou em termos de, do que tinha, né, de preenchimento, não em termos de metodologia, essas, assim, de como está sendo a disciplina, metodologicamente falando, mas em termos de esses itens serem preenchidos lá no plano. Então, a gente viu a identificação da turma, não conferiu, né, os códigos, enfim, se estava correto de acordo com o PPC, se a emenda também estava de acordo com o PPC, se apresentava os objetivos, os conteúdos, a metodologia, avaliação de aprendizagem, recursos a serem utilizados, o cronograma também, em termos de respeito à resolução, hoje, 2020, com o mínimo de 50% de carga horária síncrona, e se a bibliografia contida, ela condizia com a do PPC, dando a liberdade também de acréscimo de, enfim, de bibliografias que fossem utilizadas nesse momento também, mas respeitando e colocando aquelas que estão presentes no PPC, tendo em vista que o colegiado, né, em suas discussões, viram que isso é um, é uma, é algo que o MEC, quando faz avaliação dos cursos, eles conferem, né, se é os planos de ensino, se as bibliografias utilizadas, elas têm relação com as do PPC do curso. E aí, avaliando essas questões, a maioria dos planos, eles foram aprovados, na verdade, todos os planos foram aprovados, com a ressalva de algumas correções para alguns planos, e aí a gente já conversou, já mandou e-mail para esses professores, falando da necessidade, né, a maioria já corrigiu, aí ficou faltando apenas os planos da professora Michele, as correções relativas a, mas em relação ao cronograma, a bibliografia foi encaminhada, no que em relação ao cronograma, é o respeito, né, dos 50% de momentos síncronos, então, que é relativo às disciplinas de legislação, economia e filosofia. Então, essas disciplinas, ainda tem só essa questão a ser corrigida, a bibliografia já foi corrigida, aqui também, né, a identificação da turma também, então só falta isso. E o da professora Tamires, que vai fazer física 2, só para complementar a bibliografia com os exemplares citados lá no PPC, né, então, alguns professores escolhiam as bibliografias, né, dentre as básicas, dentre as recomendadas, quais que iam utilizar, mas aí o colegiado entende que tem que ser, todas as que estão ali presentes, elas precisam estar no plano, até com uma opção para o estudante poder também saber da importância daquelas bibliografias para o curso. Enfim, então foi isso. Basicamente foi isso que foi avaliado. E aí a gente só está aguardando essa resposta, desses planos, para que todos estejam 100% corretos e se encaminhe para, né, depois de aprovação, claro, para a Prograde. Mas basicamente é isso. E aí todos os planos estão aqui nessa pasta. Bem, enfim, é isso. Fica aí aberto para quem tiver alguma consideração. Obrigado, professora Camila. Mas esses, com essas pendentes de correção, a gente vai poder disponibilizar para os estudantes já? Como é que... Como é que ficaria essa parte? Por exemplo, no caso... Já pode. No caso do... De Tamires, não tem nenhum problema. É só mesmo uma bibliografia que precisa ser adicionada, algo nesse sentido. Bem, coisa muito simples mesmo, é só porque o colegiado entende que não é para escolher as bibliografias, mas sim para todas estarem lá no plano. Aí, no caso das disciplinas de legislação, economia e filosofia, existe inconsistência com relação ao cronograma, né? Ao cálculo ali dos momentos síncronos, né? Foram colocados menos momentos síncronos e esses momentos síncronos não batem os 50%. Então, precisa fazer essa correção. Então, precisa acrescentar esses momentos aí no cronograma. Não há muito prejuízo, porque é só mesmo um acréscimo aí de cronogramas no plano. Só um acréscimo. Eu posso abrir aqui o plano. Deixa eu abrir para vocês verem qual é a questão. Foi sinalizado, né, a professora, qual eram os problemas. Vamos abrir aqui a legislação. Foi sinalizado para a professora os problemas, né? Aí ela já fez algumas correções, a gente não alterou aqui, porque como mandou e eu observei, estava faltando ainda do cronograma. Faltavam ainda essas correções do cronograma, né? 100% das correções, aí por isso que eu não atualizei aqui na pasta. Mas o que acontece? Foram um, dois, três, quatro, cinco, seis encontros aqui. Seis encontros de duas aulas, né? Então, dão 12 horas aulas. E precisam ser pelo menos 15, né? Para a disciplina de 30 horas. Precisam ser no mínimo 15. Então, e ela tinha colocado um total de 16. Então, eu solicitei que acrescentasse mais quatro aulas síncronas. E a mesma coisa nos momentos assíncronos, né? Acrescentar aqui no cronograma esses momentos, porque faz parte aí da necessidade. Aí as correções, o resto foi realizado, isso aqui foi realizado parcialmente, né? Correção, ficou faltando só esse acréscimo. Já tinha sido realizada, assim, essa questão das horas, do início e do fim das aulas. E aqui ficou faltando só o acréscimo desses momentos. Eu não vejo grande prejuízo. A professora já sabe o que precisa ser corrigido. Ela já falou comigo. Eu acho que ela vai corrigir. Mas se você quiser deixar esses para a gente aprovar depois, também não tem problema. porque só vou mandar quando tiver corrigido, né? Não, acho que como tem alguns pendentes para serem apreciados ainda, não acho. E, assim, se precisar de ajuda também, a direção, a coordenação de ensino, pode conversar com o professor, né? Para... Eu acho que é uma coisa assim... Para orientar. Não, até para... para pedir mesmo que acelere, que seja mais rápido, né? Ah, entendi. Porque eu acho que ficou uma... Teve uma certa dificuldade porque colocou... Pela resolução, fica a critério... Acabo dos colegiados fazendo esse envio, né? É. A gente que precisa enviar. A gente acabou deixando em cima dos colegiados. É. Isso. Essa parte de levantar, de colher junto ao professor, eu acho que a gente podia... A gente pode ver uma forma de... Acho que não precisa ser encaminhamento aqui do conselho. Eu acho que pode... O colegiado... Não, é. Tranquilo. Já foi conversado com a professora. E fazer a coleta, né? É, porque assim, como ela mandou, a professora já tinha mandado, né? Mandou... Aí eu solicitei as correções. Aí ela mandou novamente. Só que aí, quando eu fui verificar, eu vi que ainda não... Assim, não estava 100% as correções. Ficou faltando isso aí. Então, eu fiz uma... Eu encaminhei um novo e-mail com a orientação. Não, aí eu acredito que agora... Foi essa semana, na terça-feira, eu acho, foi na segunda, que ela encaminhou com as correções. E aí eu já solicitei novamente outras correções... As correções que estavam faltando, né? Que ela não observou. E eu acredito que ela deve encaminhar... Por agora, né? Não deve ter muito problema, não. E qualquer dúvida, né? Estou sempre à disposição para orientar e ajudar no entendimento. Acho que também uma coisa que pode ter ficado prejudicada aí para esses momentos é porque tem algumas disciplinas, não tenho certeza se legislação e a economia é as disciplinas da professora. A gente tem que acrescentar, né? Um momento a mais, porque a gente não tem 15 semanas, só 12. E aí tem algumas disciplinas que a gente não conseguiu acrescentar esses momentos a mais no SIGA por conta... Por conta dos choques, né? Então a gente preferiu subtrair isso, deixar com menos momentos para que depois o professor ele agendasse em aulas eixas, enfim, desse um jeito lá e organizasse. Aí eu acho que isso pode ter complicado, assim, esse entendimento para essas disciplinas. Mas eu vou verificar junto com a professora se tiver mais alguma dúvida e a gente... E a gente, assim, eu... Quando recebo, eu observo se as correções foram realizadas. E é bom dar esse apoio, Camila, porque a própria Michelle ela é de administração, né? Só que... Eu até tinha feito esse concurso também, quando a gente faz um concurso, entre as disciplinas que a gente consegue dar, mas são disciplinas que não é naturalmente da nossa praia, né? Que entra um pouco de filosofia, entra direito e entra economia, que tem muita disciplina, mas também não é o curso específico de economia. Então, pode ver que o domínio é maior na parte da administração e ela deve sofrer um pouquinho nessas outras, até carecer um pouco de orientações, questões bibliográficas, que ela tem que fazer essa adaptação, tem que correr para se adaptar. É isso. Valeu, Lenilton. Eu acredito... É muito importante, assim, como a professora Michelle ela também tem outras atividades, né? E, assim, ela não... É uma... É... Tem menos familiaridade, vamos dizer assim, né? Com as nossas... Com as nossas políticas, com as nossas normas aqui, aí eu acho que realmente esse apoio ali é muito importante, de fato. Mas em relação à questão da disciplina em si, de filosofia, ela já deu algumas vezes essa disciplina, e eu acho que para ela é tranquilo isso, né? É porque a forma de preenchimento do plano mudou um pouco, porque tem que entregar agora, aprovar, e antes era no SIGA, né? Só era no SIGA, era uma coisa diferente. de forma de preenchimento, esse crono... A gente no SIGA, a gente tem mais facilidade... Ela podia ter... Como eu dei a liberdade, né? Quando eu encaminho para os professores, de tanto entregar pelo modelo em Word, quanto entregar impresso do próprio sistema. E aí, no sistema, você já tem as datas lá para você incluir, então, já fica mais fácil, né? Mas é como eu te falei, eu acho que o problema, a problemática da questão das datas, da quantidade de momentos síncronos e assíncronos, foi porque não tinha, não deve ter no sistema para essa disciplina. Porque a gente teve que tirar para não ter choques. Eu vou dar uma verificada, se tem ou não no sistema, mas eu acredito que esse deve ser o problema. E aí, como não tem, fica estranho, né? Colocar aqui no plano. A professora tem que acrescentar, vai ter que acrescentar lá no sistema, para complementar as 30 horas da disciplina, senão não bate. É só uma questão de orientação, né? Até onde eu entendi, dá para, é factível, né? Nada muito... É tranquilo, é formalidade, é tranquilo, exatamente, é tranquilo, aí é só, é coisa boba, vamos dizer assim. Eu só me preocupo com esse retorno, né? Que acho que a gente já passou de uma semana do início do semestre, e é mais nesse sentido. Acho que a coordenação de ensino pode chegar mais junto para coletar esses planos de ensino mais cedo, para que os colegiados possam apreciar um pouco antes, né? E aí, ficar o colegiado, coordenador, dependendo de professor enviar, acho que atrapalha um pouco o próprio trabalho dos coordenadores, né? Acho que a coordenação de ensino pode fazer um meio de campo aí também, né? Para coletar os planos de ensino para passar para o colegiado. Vou ver com a coordenação essa parte, né? A professora André se inscreveu, vamos seguir a ordem de inscrição, né? Boa tarde, pessoal. Acho que o cara. Boa tarde, conselheiros. Eu tenho uma dúvida, essas disciplinas, elas são do núcleo comum, né? Essa professora, ela está dando para a elétrica também? E se sim, esses planos estão iguais? Ou ela corrigiu na da elétrica e não corrigiu na da mecânica? E aí, eu já não sei dizer, que eu não tive... Só se eu verificar aqui dentro dos planos da elétrica, né? Que vocês mandaram. Eu também estou dando uma verificação, olha, dando uma olhada aqui para ver se... usa mecânica, eles estão... esse link agora, né? É isso. Isso, peça, se você não tiver... Veja se você solicita autorização para eu te dar aqui. Camila conseguiu abrir o dia elétrica? Eu não consegui achar não de elétrica. É nos planos, né? Eu consegui abrir aqui, só que quando eu coloco o nome da disciplina, eu não acho. Deixa eu ver. parece que não tem os planos aqui, esses planos, não sei. Não estou conseguindo achar, né? É o da Michelle, né? parece que acho que é a Michelle. Ai, ficou bacana, assim, os planos no PDF só. Conseguiu abrir aí o da mecânica, André? Conseguiu acesso? Ah, vou ver. Ah, peraí, deixa eu... Chegou agora a sua solicitação. Vou botar você como leitor. Pronto, eu acho que foi. Veja aí se você consegue. Eu não achei nesse documento, não sei se tem outro. Parece que está devendo também para a elétrica. Um indicativo aqui, né? possível, eu gostaria de indicar que fosse feita a cobrança para que a docente encaminhasse os planos tanto da mecânica como da elétrica, né? Que a docente está devendo os dois cursos. Eu vou entrar em contato com ela assim que eu terminar aqui a reunião. E vou solicitar que ela faça a correção sugerida lá, né? Orientar também como fazer. Porque eu não estou conseguindo entrar no SIGA. Não sei se a minha internet ou se o sistema está com problema. Não estou conseguindo entrar no SIGA para ver se ela tem o horário extra ou não da disciplina. Ela está fora do ar também. É. Aí eu vou olhar isso porque eu vou orientar porque eu acho que esse é o problema, sabe? Da inclusão, como eu falei. Tem, por exemplo, a minha disciplina. A minha disciplina ela tem quatro horas semanais ou quatro horas durante a semana, né? De segunda a sexta e tem mais um horário extra no sábado para completar a carga horária de 60 horas aula. Aí, algumas disciplinas esse horário extra que é sábado ou à noite a gente não conseguiu incluir porque estava chocando porque por mais que pareça bobagem mas esses momentos com choque atrapalhavam os discentes, né? Para pegar as disciplinas. E aí a gente teve que deixar em algumas disciplinas esse momento extra para que o docente inserisse isso como aula extra, enfim para completar essa carga horária. E aí eu acho que esse é o problema acho que é por isso que a docente não está encontrando esse tanto de hora disponível para fazer essa disciplina, né? Lá no sistema. Então eu vou orientar para ela colocar em horários extras e complementar esses quatro horas de momento síncrono para ficar certinho o plano porque só falta isso. Bom, mas então ficamos assim, né? O encaminhamento professor André para a gente professora Camila já que vai já está já tem iniciado essa conversa, né? para ajustar os de mecânica aí já aproveita também para para solicitar o de o de elétrico a coordenação de ensino também pode ir. Pronto! Eu acho que eu posso fazer, Tony sabe por quê? Porque aí eu preciso orientar a coordenação de ensino do qual é a problemática e assim aumenta né? A corrente assim a burocracia, né? Vai por um para outro para outro eu converso diretamente com a docente e aí eu peço para ela encaminhar para os dois para os dois cursos. Não só essa parte de lembrar os professores né? Não estabelecer uma data isso só o aspecto para que no próximo a gente consiga aprovar eles um pouco antes porque é a questão de cobrar o professor a gente sabe que tem preparação está bem apertado né? Isso não dá está bem apertado os prazos de um semestre para o outro a gente sabe que o planejamento fica às vezes fica comprometido mas a coordenação está ali também para ajudar com a lembrança né? Sempre fazer essa cobrança muitas vezes é bem-vinda porque é para ajudar a lembrar né? acho que dá para fazer isso também então fica assim professora Camila já está na conversa com a professora e aí solicita esses planos atualizados a gente não sei se fica acho que fica a cargo do colegiado decidir então se os planos que forem aprovados aqui já vai já fica a gente já manda para prograde ou espera né? para mandar todos de uma única vez melhor esperar né? que aí vai um documento um e-mail só não cria confusão não sei tem alguma recomendação? a gente pode pedir para a professora fazer isso o quanto antes né? hoje amanhã e quando for mandar mandar tudo junto e se assim se tiver dificuldade como eu disse né? se tiver alguma dificuldade a gente também pode entrar em contato direto com a docente porque o prazo já não tem mais né? então tá se tiver de fazer correção tem que ser feita hoje se possível hoje se for questão de de opinião acho que tem que mandar tudo juntos e que ela faça a correção assim que possível se de preferência hoje e lembrando que a gente tem recesso a partir de amanhã as atividades administrativas de ensino as atividades da universidade tem o recesso do junino de agora a gente a partir de hoje a gente só volta na segunda-feira né? como todo mundo tem direito ao descanso então se ela conseguir fazer hoje melhor ainda se não só na segunda é só gostaria também de indicar que eu concordo com o diretor Tony que seja feito hoje mesmo até porque o plano de ensino ele tem que ser apresentado aos docentes no início das atividades curriculares né? então espera-se que pelo menos ela já tenha né? ainda que haja necessidade de correções mas que ela já tenha pelo menos grande parte dele feito a docente no caso aí a sugestão que eu dou de novo é tentar chegar junto como disse o Tony a professora Thaís a professora Camila e fazer essa cobrança porque a Michelle a gente conhece ela assim sabe um pouquinho que a vida dela é um pouco corrida ela tem outra atividade ela tem aulas acho que do mestrado ainda então tem que tem que ligar tem que ir atrás e cobrar esse prazo dela não pode ficar tranquilo vou fazer isso eu tenho uma eu tenho uma proximidade muito grande com a Michelle assim é adquirir essa proximidade então fica muito mais fácil a nossa comunicação eu vou 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 pedir pra que ela faça isso ainda hoje e pelo que eu entendi também não é nada até a Camila já tem até a ideia da sugestão do que pode ser feito o que é que vai ter que colocar acho que não é nada que demande tanto tempo acho que é uma coisa simples bom então e não é vendo mais inscrições que a gente pode colocar em votação os planos de ensino de mecânica aqueles que são a favor da aprovação dos planos na sua integralidade por favor permaneçam como estão com essas ressalvas é claro de fazer essas alterações professora Camila vai já tem adiantado a conversa aí com a professora pra fazer a alteração indicada aqueles que são a favor permaneçam como estão votos contra e abstenções coloca no chat pra gente identificar ótimo as suas pautas rapidinho agradeço pela resposta imediata foi necessidade surgiu a gente convocou então resolvido bom resto de tarde a todos bom dia de trabalho bom São João usem máscara e que tem a vacina pra todos valeu bom São João a todos tem nenhuma perspectiva não né Tony de vacina mas quem não conseguiu tomar naquela que não conseguiu tem a vacina eu